Muito bem, eu sou o Roberto Arrabelo e hoje eu estou aqui para fazer um passo a passo para você, olha, deste buquê que fez o maior sucesso no último programa Mulheres da TV Gazeta, tá? É um buquê de flores Yoko Ono, um buquê que serve tanto para a daminha como para a noiva. Vamos lá? Neste trabalho nós vamos precisar da Yoko Ono, pérolas, uma pedraria, estilete, um pedaço de arame e meia barra de espuma floral já hidratada. Primeiro passo deste trabalho, eu vou cortar todas as flores da Yoko Ono, deixando mais ou menos um centímetro de cabo, ok? Em cada uma. Então corto todas. Lembrando que este buquê é um buquê muito prático de se fazer, tá? As flores vão todas atafetadas. Segundo passo deste trabalho, eu vou pegar a espuma floral, furá-la ao meio com o arame. Até passar do outro lado, ok? Vou enrolar este arame aqui, olha, para ele não passar para o outro lado e puxo, tá vendo? Como se fosse uma alça. Neste processo eu faço a mesma coisa, já colocando aqui a peça que eu vou utilizar, que é esta pedraria que eu vou usar como alça. Amarro ela aqui. E aí, enrolo aqui este cabo, como na parte de baixo, olha. Agora, eu inicio aplicando já a Yoko Ono, ok? Na espuma floral, começando pela parte superior da espuma. Colocando uma ao lado da outra, bem atafetada. Fazendo assim, um agrupamento de Yoko Ono. Fiz a primeira fileira, agora parto para a segunda fileira. Agora, partindo para a terceira fileira, cortando sempre a flor na diagonal, ok? Para absorver a água de maneira correta. Terminamos aqui a parte superior, vamos partir para as laterais. Fazendo o mesmo processo, cortando a Yoko Ono na diagonal. Deixando também, da mesma forma que a parte superior. A flor bem atafetada. Um arranjo prático, fácil. Ele pode ser um buquê, mas também pode ser um arranjo para presentear. Agora, virando para a outra parte. Continuando nas laterais. Deixando as flores bem atafetadas. Agora, finalizando. Como você pode observar, tem apenas um espaço negativo aqui em todo o trabalho. Finalizo aqui. Com a última flor. E a partir de agora, viro o buquê. E começo a trabalhar com as pérolas. Então, vou aplicando essas pérolas, né? Que dá um ar super romântico ao trabalho. Este buquê, na verdade, eu acabei fazendo para você que está aí nos assistindo. Atendendo a pedidos, né? Tenho ele no programa Mulheres. E todo mundo pediu para eu fazer o passo a passo. Então, você está tendo aqui o privilégio de ver no Feira de Flores este buquê. Que pode ser utilizado tanto por noivas, como também por daminhas. Um buquê fácil, prático de se fazer e super charmoso. Muito bem, finalizando aqui, né? Com a última pérola. Muito bem, muito bem. Este é o lindo e charmoso buquê. Que serve tanto para noivas, como também para daminhas. Espero que tenha gostado. E aqui no Feira de Flores tem muito mais cursos grátis. Sim.